Me ligou de madrugada, conhece que tá porra DJ Belzim 17 Quem sabe o que é bom, procura o melhor Essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vem! 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 Coloca o capacete E lá vem, pedrada Vem! Vem! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na coquicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, 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 toma vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, toma vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, puvapo Toma rebolado Toma, toma, vá, puvapo Se liga, dedo Toma, toma, rapo, rapo Toma isso, pular, gente Toma, toma, mano Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Do mundo desavisada Leitada na cara Do mundo desavisada Leitada, leitada na cara Deu no rosto com flash DJ Belzim 17 De Planalto Alegre, Santa Catarina Calma, bebê Tá no Melhorizador Calma, bebê Tá no Melhorizador Calma, bebê Tá no Melhorizador Tá no Melhorizador Com flash Tava gravando Tava gravando Calma, bebê Tá no Melhorizador Calma, bebê Tá no Melhorizador Calma, bebê Melhorizador DJ Bielsen, 17 A cunha sentada na minha cola devagar Eu sonho, eu sou perda, depois tu calou Parece que tu gosta, parece que tu gosta Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha glock de 30 a tiro Duvido, garota, você não fica no piso Zarrando um cachorro, tá no pico Ela gostou do meu estilo Zarrando um cachorro, tá no pico Zarrando um cachorro, tá no pico Já presenta meus amigos, pra correr perigo Pegada um cachorro, tá no pico DJ Belzim 17 De Planalto Alegre, Santa Catarina Porra Nenhuma Tu Tava Na Revoar Porra Nenhuma Tu Tava Na Revoar Que cansada do serviço Quero me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Cê acha que eu sou trouxa Olha a vida pra minha cara Porra Nenhuma Tu Tava Na Revoar 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 Mais peso DJ Belzim 17